Bora meditei, bora meditei, bora meditei Para de mim te olhando na minha cara Deixa de se bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que se era cá, desbaixou pela casa As paredes me contaram que se desfraga Tá tentando esconder que o culpado foi eu Não vai levantar teu é que eu costumo mentir Será que tô sendo um bom voo a te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos, verão e sem inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mim te olhando na minha cara Deixa de se bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que se era cá, desbaixou pela casa As paredes me contaram que se escondeu Tá tentando esconder que o culpado foi eu Não vai levantar teu é que eu costumo mentir Será que tô sendo um bom voo a te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim Você era mal surtado, desacreditava De tudo que eu te falava, amor E realmente, você tá mal mudado Andar pela casa, mais desconfiado que passou Eu menti pra parecer melhor Que bom que cê me perdoou, voltou, já não tô só Minha melhor versão tem nós dois juntos Minha melhor intenção de terem melhor assunto também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo Vi nossas fotos, deu mó saudade Faz mó tempo que tá entre nós tão lindo É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará De Belém do Pará, de Belém do Pará Bora meu DJ, bora meu DJ, bora meu DJ Para de mim ser olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que se era cá, desbaixou pela casa As paredes me contaram que se escondeu Tá tentando esconder que o culpado foi eu Não vai levantar teu é que eu costumo mentir Será que tô sendo um bom voo a te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim Nós dois de amigos, verão os inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mim ser olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que se era cá, desbaixou pela casa As paredes me contaram que se escondeu Tá tentando esconder que o culpado foi eu Não vai levantar teu é que eu costumo mentir Será que tô sendo um bom voo a te assumir Que as verdades correram Robson Mafra de novo Eu realmente, cê era mó assurtada Desacreditava de tudo que eu te falava Mulher, realmente, cê tá mal mudada Andar pela casa, mais desconfiado que passou Mentira aparecer melhor Que bom que cê me perdoou, voltou, já não tô só Minha melhor versão tem nós dois juntos Minha melhor intenção de terem Melhor assunto também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo Vi nossas fotos, deu mó saudade Faz bom tempo que tá entre nós tão lindo É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará De Belém do Pará De Belém do Pará